Então, meus queridos, olha só esse novo canal da ARK pessoal que eu vou mostrar para os amigos aqui, tá? Olha só, pessoal, fazendo um vídeo por semana com uma imagem estática ainda, pessoal. O canal está monetizado, eu vou provar para os amigos aqui. Contando histórias para criança dormir, pessoal, para crianças. Olha só o canal da ARK infantil bombando muito nesse país. Olha só o que eu resolvi fazer nesse vídeo, meus queridos, porque ontem foi o dia das mulheres, tá? De antemão, feliz dia para as mulheres, porque todo dia é o dia delas. Então, olha só o que eu resolvi fazer aqui, pessoal. Nesse vídeo, porque vai sair do ar depois, amanhã, tá? As últimas vagas eu vou dar oportunidade para mais algumas pessoas fazerem a mentoria comigo presencial online por videochamada, tá? E vou dar acesso gratuito para quem for fazer a mentoria comigo do meu treinamento Viver de Monetização pelo preço promocional da mentoria, tá? Porque a partir de maio, quando eu retornar com as mentorias, vai passar para R$ 1.500,00, tá, pessoal? E durante a mentoria eu vou estar te mostrando projetos, nichos de canais Darks Países, que eu não mostro nem para alunos, tá? Só para mentorados, tá, pessoal? Agradeço o carinho, a compreensão de todo mundo aí. E vou estar te mostrando como é que faz a pesquisa de mercado avançada, como se escolhe um país ali com RPM alta através do PIB, em vários lugares, de vários continentes, de preferência que estão no norte de cada continente. Eu vou explicar para os amigos como é que funciona ali ao vivo. A mentoria é gravada presencial online e no final eu vou mostrar para os amigos ali como é que faz as configurações avançadas para vários idiomas para forçar o algoritmo a entregar naquele país o teu canal Dark. Muita gente não sabe dessas informações aqui, pessoal. Está fazendo toda a diferença para os meus mentorados, porque já na outra semana eu vou começar a entrevistá-los, tá? Vai ter muita entrevista aí. Um dos motivos que eu estou encerrando agora com as mentorias agora. E olha só, nesse vídeo, nesse vídeo, também vai ter a promoção do meu treinamento só nesse vídeo até amanhã do Viver de Monetização, para quem não for fazer a mentoria agora, por R$ 69,90 também. Amanhã, porque vai sair do ar o link, o link das promoções aqui, amanhã vai sair do ar, tá, pessoal? Então, já era. Então, agora é agora para o amigo poder ir pegar a promoção e a última vaga, as últimas vagas para as mentorias presenciais online agora em 2024 com preço promocional pela metade do preço. Urra! O segredo agora é outro. E olha só, meus queridos, o camarada praticamente fazendo sozinho esse tipo de edição, tá? Porque eu dei pesquisando aqui bastante aqui no YouTube e eu não vi nenhum outro canal concorrente dele aqui, tá? Pelo menos, tá? Nesse país. Por isso que é importante o amigo e a amiga fazerem a pesquisa de mercado, escolher um bom país, entendeu? Para poder modelar esse tipo de canal dark. Eu não recomendo para o Brasil, porque no Brasil o canal dark infantil o RPM é baixo, entendeu? E tem um fator fila, tá, pessoal? Mas tem muito país aí carente de canal dark desse tipo de nicho, tá? Contando histórias para crianças dormirem. Pessoal, muito simples de fazer. Qualquer pessoa pode fazer esse tipo de canal dark, pessoal. Inacreditável. Fazendo um vídeo por semana, mais de 2 milhões de visualizações, tá? Por mês. Pessoal, imagina se a pessoa faz um vídeo por dia. Impressionante, tá? Tá beirando ali os 40 mil reais por mês, tá? Eu já fiz aqui no Social Blade. Se não tiver ganhando, pelo menos a metade. Porque nesse país, tá? Paga mais de 1 dólar, sim, de RPM. Então é só dividir por 2 ali no Social Blade que tu vai chegar mais ou menos ali no valor que esse canal está ganhando por mês ali, fazendo um vídeo por semana. Escolhe um país com RPM alto, pessoal. Faça a pesquisa de mercado. Pega a ideia desse canal, modela ele, entendeu? Eu vou mostrar para os amigos aqui na sequência como que tu pode estar fazendo isso, as edições ali desse canal dark, que é muito simples, muito fácil. de fazer. Só um pouquinho que eu já vou para a tela aqui do meu note e mostrar como é que é esse canal dark. Só um pouquinho, pera aí. Então, meus queridos, olha só. Eu já estou aqui na tela do meu note. Pessoal, esse aqui é o canal, tá? O New Horizont, tá? Meditação, tá? Sleep Stories. Stories para crianças dormirem, tá? Pessoal, é um canal dark, pessoal. Se tu for na aba sobre, tu vai ver que é do Reino Unido. Não é nem dos Estados Unidos, tá? Esse canal já bateu mais de 100 milhões de visualizações. Olha só, pessoal. É só digitar para o... Traduzir, na verdade, para o português a página que vocês vão ver que o título, tá? Dos vídeos. Olha só. Histórias de sono para crianças. Olha só a palavra-chave que ele está usando aqui. História de sono para crianças. No caso aqui, história para crianças dormirem, né? Ó, meditação. E é bem legal, assim, o vídeo da pessoa, que é uma voz feminina, mas tu pode estar usando tranquilamente uma voz sintética, porque elas estão muito humanizadas hoje. É uma voz mais suave para a criança dormir. Tu vai ver como... Tipo assim, uma música relaxante de fundo, que tu pode pegar da biblioteca do YouTube para contar historinha. Histórias livres e direitos autorais, pessoal. Isso que é o mais importante. Thumbnail simples de fazer. Na verdade, a pessoa usa o próprio fundo do vídeo para poder fazer a Thumbnail. Olha só, tá vendo? A pessoa não perde nem tempo com isso. Claro, eu faria um pouco mais diferente, entendeu, pessoal? Faria até melhor. Olha só. Esse vídeo aqui do porquinho, aqui da borboleta, por exemplo. Leitão Rosa Pequeno, o nome do título aqui do vídeo. Eu deixei separado aqui. Olha só. A pessoa pegou um fundo, o fundo ali, uma paisagem, tá? De um lugar, com sol ali, tá? Legal, natureza. Colocou um PNG de uma borboleta, um PNG de um porquinho, um leitão. E umas flores aqui, talvez um PNG de flores também no canto. Muito simples, pessoal. Uma edição. Um vídeo de 29 minutos. Olha só. Único. Uma edição única. Estática. Só que a pessoa mudou. Ela colocou, agregou coisas dentro do vídeo. Entendeu? Do jeito dela. Aí beleza. Aí passa lá pelo YouTube. Para cada vídeo, uma edição única, entendeu? Um fundo único. Claro, eu colocaria mais efeitos aqui. Poderia colocar até uma paisagem real. Entendeu? Passando ali, né? As árvores se mexendo. Os pássaros passando. Borboletas passando. Eu faria muito melhor ainda. Entendeu? Na criatividade. Eu vou dar play para os amigos verem como é que ela conta as histórias aqui. E o canal Dark está monetizado porque eu tenho a extensão aqui. Está vendo? Monetizado. Antes que o amigo me fale que não está. O canal Dark está monetizado. Tá? Vou dar play aqui. Mas ao final do dia, Doris would always come back to her owner for a snuggle. Closing her eyes contentedly, as she drifted off the sea. One day, while exploring the farm, she encountered a group of ducklings playing near the pond. Pessoal, vocês viram aí só uma voz que tu pode deixar suave, diminuir a velocidade dela lá na voz sintética que tu for escolher. Uma música suave de fundo ali, que tu pode pegar da biblioteca do YouTube. Pronto e acabou. E aí a questão da edição ali. Entendeu? Tu vai fazer do teu jeito. Da tua criatividade. Da tua identidade visual no teu canal. Dá para fazer muito melhor que esse canal aqui, pessoal. Olha só. Histórias não dá direitos autorais. Vai pegar uma história que está livre aqui. De direitos autorais aqui na Google. Pode começar a contar para as pessoas ali para fazer. E até às vezes pode repetir a história lá dentro, lá, né? Do vídeo, para dar mais tempo de vídeo, a pessoa, a criança dormir e relaxar ali escutando a história. Entendeu? O canal Dark está monetizado. Escolhe um outro país para ter um RPM mais alto, entendeu? No Social Blade aqui, olha só. Nos últimos 30 dias está dando mais de 2 milhões de visualizações, tá? Mais de 8 mil dólares. O pessoal sempre fala, ah, mas ele só pega o valor mais alto. Pessoal, o Social Blade, pessoal, te dá uma média para canais Darks. Um RPM de 3 dólares. Eu já provei isso aqui, correto? Beleza. Esse valor mais alto, se ele estiver recebendo ali 3 dólares. Mas eu acredito que pelo menos 1 dólar, 1 dólar e 50, lá no Reino Unido, está pagando. Então é metade, entendeu? É só dividir por 2, tá? Por exemplo, se eu fosse dividir por 2 ali, entendeu? Para chegar mais ou menos, né? Exato ali, mais ou menos, que o canal Dark está faturando ali, fazendo um vídeo por semana, pessoal. Impressionante, né? Multiplicado pelo preço do dólar, que está na faixa de 4 reais e 90 centavos, está dando mais de 40 mil. Dividiu por 2. Está aí, pessoal. O Beran deu uns 20 mil reais por mês no canal Dark. Dei, fazendo um vídeo por semana. E com certeza o amigo e amiga pode levar para outros países carentes de canais Darks desses, entendeu? Nesses outros países, do norte da Europa, do norte da Ásia, da Oceania. Eu já falei isso aqui para os amigos, entendeu, pessoal? E se o amigo e amiga for modelar esse vídeo aqui, em específico, do porquinho aqui, tá? Nessa história, é só vir aqui, pegar o link do vídeo, copiar, tá, pessoal? E pedir para mostrar a transcrição nesse site aqui, entendeu? Todo o texto falado dentro desse vídeo, para a gente pegar a mesma história. Não precisa nem reescrever, tu vai estar levando para outro país. Isso aqui é livre de direitos autorais essas histórias aqui, tá, pessoal? Isso aqui o pessoal pega de blog, site, de livros, de revistas, entendeu? Então, tu cola aqui o link do vídeo que tu escolheu ali para modelar, o leitãozinho ali, tá? E pede para mostrar a transcrição, tá? Olha só, já está aparecendo o vídeo aqui e todo o texto aqui falado dentro do vídeo já vai estar separado até por parágrafo, pessoal, aqui, ó. Por parágrafo, tá? Qual que é o site? É esse aqui, ó. ytscribe.com Vou deixar aí na tela para vocês aí o nome do site, tá? ytscribe.com Aí depois que tu copiou, tá, tudo que foi falado dentro do vídeo a parte da música aqui, ó, tu corta, ó tu vai até onde foi falado aqui a história, tá? Ó, até aqui no ver, até onde foi falado a história, o texto E aí vai estar no inglês, obviamente, aí eu vou traduzir para o português e aí eu vou corrigir alguma coisa aqui, entendeu, pessoal? Porque aí eu vou separar por parágrafos, tá? Claro, tem um limite aqui de 5 mil caracteres eu vou ter que fazer por parte, tá? Aqui eu ultrapassei os 5 mil caracteres aqui no Google Tradutor Então, meus queridos, acabou aqui a bateria do meu celular mas eu tô tocando aqui para os amigos aqui, tá? Mostrando mais ou menos como que o amigo vai fazer ali para poder modelar esse canal da ARC Aí depois que tu corrigiu tudo para o português aqui, entendeu? Aí tu vai pegar novamente aqui vai vir e voltar aqui no português vai colar aqui o texto aqui que está corrigido Digamos que tu escolheu para poder modelar, por exemplo lá para... vamos ver aqui um país aqui, para Dinamarca Dinamarquês, ó Aí já está traduzido aqui para Dinamarca, ó Beleza? Pronto Aí, meu... é só escolher a voz sintética da tua preferência para poder estar narrando a voz ali, tá? A historinha Aí o processo de configuração para canal da ARC aí vai ficar com outro vídeo, meus queridos aí né? Então é mais complicado, tá? Esse processo aí Mas eu estou dando o caminho para os amigos já começar agora esse canal da ARC novo, tá? E levar isso para outros países Porque está monetizado e está monetizando esse tipo de canal da ARC de crianças em 2024, tá? E vamos sair da fila Vamos sair da bolha Uh-ra! O segredo agora é outro! E, começa lá! E vai lá me o próximo vídeo E ai usually izou? E vai lá me o próximo vídeo Não, 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 não ... Tá gleich aí E aí Eu Fogo